E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago um tema interessante, eu espero que todos vocês curtem. E galera, antes de começar a falar sobre ele, o tema que você viu na thumb e que você está vendo no título nesse momento, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza, cara? E se você já é um pinguim, ou seja, se você já é um inscrito do meu canal, já deixa o like aí, beleza? Olha só como a minha capinha nova tá, cara, toda vez que eu mostro isso no vídeo eu falo, né? Mas realmente ficou muito bonitinho, muito fofo esses pinguins aí no Polo Norte, beleza? Enfim, galera, hoje vamos falar sobre os canais do YouTube que pararam, simplesmente pararam de gravar Clash Royale, beleza? Clash Royale, um jogo que durante 2016 a 2018, aí até comecinho do ano de 2018, tava bombando, toda atualização que rolava com carta nova, enfim, com arena nova, todos os youtubers faziam vídeos de notícia dessa arena, né? Faziam vídeos mostrando a carta, testando a carta, os youtubers corriam pra botar gema, pra abrir baús e colocarem as cartas logo nível alto, nível máximo, pra poder jogar e subir troféu com aquelas cartas, já que quando elas lançaram elas sempre eram muito fortes, né? Ficava muito desbalanceado no início, então os youtubers faziam isso, e também os vídeos, né, bombavam de view na época, cara, todo mundo queria ver essas cartas novas aí, e a galera gemando e abrindo baús e colocando essas cartas no nível máximo, beleza? Então hoje vamos avaliar alguns canais que pararam, avaliar não, vamos mostrar aqui, eu vou mostrar pra vocês, uns canais que pararam de gravar Clash Royale e mudaram totalmente o seu conteúdo, beleza? Começando aqui, galera, por Gelli Clash, né? Um canal muito, 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 muito interessante mesmo, eu curto bastante, beleza? É um canal que eu particularmente gosto muito, ok? E é bem legal, né? O Gelli atualmente tá com 4 milhões e 500 mil inscritos, é um número, cara, estrondoso, absurdo aí, né? Antigamente poucos canais chegavam a 4 milhões, e hoje em dia também não são muitos que tem 4 milhões não, tá? Vocês podem ver de tantos canais que existem no YouTube, quantos tem 4 milhões ou mais, ok? E ele mudou, cara, assim como a maioria dos youtubers que eu vou mostrar no vídeo de hoje, pra um conteúdo de Free Fire, né? Que é o novo vídeo, jogo do momento aí, é o jogo que todo mundo tá jogando, então primeiro teve a época do Minecraft, depois foi Clash Royale, né? Clash of Clans também ali, e agora é nada mais, nada menos do que o Free Fire, beleza? É realmente a nova febre aí, juntamente também com o Fortnite, né? Então tá aí o Gelli, os últimos vídeos dele vocês podem ver, são todos vídeos de Free Fire, né? Olha só, todos são vídeos relacionados a Free Fire, de novas armas e tudo mais. A quantidade de visualização do Gelli relativamente caiu um pouco, né? Ele pegava uma média de 400 a 500 mil visualizações quando ele fazia os vídeos de Clash Royale, e caiu um pouco, eu não sei porquê, não sei se a galera acha que ele joga mal ou tudo mais. Mas eu particularmente assisto os vídeos dos youtubers que eu sou inscritos, não por eles jogarem bem ou algo do tipo, né? E sim porque eu gosto deles como pessoa, e me divirto com os vídeos dele, mas tá aí de qualquer maneira, canal Gelli Clash muito bom, e é isso. Inclusive eu fiz um já assistir sobre Gelli Clash, mas vamos passar para o nosso segundo youtuber, que eu mostrei sem querer para vocês, que é o Atim, cara. É um canal também muito grande, né? Para mim, cara, o cara já tem um milhão de inscritos, o cara é um gigante do YouTube, beleza? Embora hoje em dia já tenham mais canais com um milhão de inscritos, antigamente já não era muito comum, mas de qualquer maneira tá aí, o Atim com um milhão e trezentos mil, quase um milhão e quatrocentos mil, e todos os vídeos dele também de Fortnite, beleza? Antigamente, na verdade também não, porque o Clash, o Gelli era de outro jogo, né? O Gelli era do jogo de celular Free Fire, e esse daí é o de Fortnite, né? É basicamente entre esses dois que se passa. Cara, é o seguinte, muita gente mesmo tá postando vídeo de Fortnite, é um jogo que também virou febre, né? Assim como Free Fire, e cada um migrou para o tipo de jogo que acha mais interessante, mais divertido, né? E tá aí o Atim, todos os vídeos dele, né? São vídeos de Fortnite, vocês podem ver, ó, todos os gameplays de Fortnite. É realmente incrível, com você ver nenhum videozinho, galera, de Clash Royale, você vê. Olha só quantos vídeos ele já tá fazendo Fortnite seguido. Vamos voltar pro Gelli rapidão aqui, só pra ver também os vídeos do Gelli, ó. Olha só, você viu todos, galera, de Free Fire, né? Ele fez esse daqui, desenhar skin de Free Fire, né? Ou seja, realmente o canal dele virou um canal aí de Free Fire, e no caso do Atim, virou um canal de Fortnite. O Atim tá com uma média aí, ó, vídeo postado há dois dias atrás, 100 mil vídeos, 95, uma média boa aí pra um canal de 1.3 milhão de inscritos, beleza? Agora vamos pro nosso terceiro canal, galera, de hoje. O canal da CajuTV, que também era uma pessoa que gravava muito Clash Royale, como vocês tão vendo, até a thumb dela ainda, ela não deu tempo, ela não trocou, né, a thumb dela, a thumb não, perdão, a capa do canal. Você vê que a capa ainda é de Clash Royale, tá o rostinho dela aqui, como sendo um Goblin, né? Enfim, uma capa bem bonita, bem interessante. Mas pra você ver que de fato ela gravava Clash Royale pra caramba, beleza? Atualmente ela tá postando Free Fire, né, vídeo de Free Fire e basicamente focou o canal nisso. Olha só aí. Sempre, sempre, sempre Free Fire. Até três semanas atrás, ó, ela postou um vídeo de Clash Royale. Olha só, o deck mais fácil que eu já usei no Clash. Porém, né, foi só esse vídeo mesmo. Olha só, depois tem vários vídeos aqui, depois tem outro de Clash, mas não podemos dizer que ela tá gravando Clash, tá? Você vê os últimos vídeos dela aqui, os últimos seis vídeos não são de Clash, né? Os últimos sete vídeos não são de Clash, o que já é o suficiente pra gente falar que ela já não é mais um youtuber de Clash Royale e que praticamente ela parou de gravar. Afinal, depois que você tem esse vídeo do gigante e esse vídeo aqui do gigante real, você não vê mais nada por várias linhas. Olha só. E é só aqui, há seis meses atrás, que era na época que ela gravava, que foi quando ela parou, né? Porque daqui pra frente são todos os vídeos, né? Inclusive ela fez um vídeo aqui um mês atrás. Eu parei de jogar Clash Royale, né? Enfim, você vê que ela não posta mais Clash Royale como antes, então pode-se dizer que ela parou de gravar Clash Royale. Galera, o nosso quarto youtuber do dia é o Flex Power, cara. Sim, esse canal é incrível, eu curto demais, beleza? Lembrando que esses youtubers que eu tô falando praticamente fazem, todos eles se conhecem, né? Se conhecem pessoalmente, enfim, um segue um outro no Instagram e tudo mais, então é isso. Olha só, o Flex tá com 3.6 milhões de inscritos, o que é inacreditável. O Flex Power, cara, sem dúvidas nenhuma virou uma febre do YouTube. Isso porque eu lembro antigamente na época que jogava um Clash Royale, o Play Hard, o Flakes, o Jelly, e os Flakes, cara, eram o menor de todos e tipo assim, a diferença de inscritos do Jelly, por exemplo, pro Flakes era absurda, galera. E nessa mesma época o Flakes ganhou uma quantidade incrível de inscritos e aí começou a bombar e começou a diminuir a diferença dele pros outros amigos dele, né? Que tinham muito mais inscritos que ele. Então realmente o Flakes é um menino muito especial, aí o cara manda muito bem no YouTube e ele também foi mais um YouTuber que parou de jogar Clash Royale. Vocês podem ver pelos últimos vídeos, ele dessa vez não migrou pro Free Fire, pro Free, eita, Free Fire, ele foi pro Fortnite, vocês podem ver aqui, todos os vídeos dele, essa primeira linha aqui de seis vídeos são todos de Fortnite, a segunda linha toda de Fortnite, a terceira linha toda de Fortnite, a quarta também de Fortnite, quinta, olha só, sexta linha praticamente toda de Fortnite e é isso, cara, olha só, somente vídeos de Fortnite, todos os vídeos relacionados a Fortnite e o Flakes, aí se não for o que mais postou vídeo de Fortnite desses que pararam de jogar Royale, ele foi com certeza um dos mais, porque são realmente muitos vídeos, eu risco dizer que mais de cem vídeos, muito mais de cem vídeos que ele postou relacionados a Fortnite, beleza? E aqui tem isso, Clash Royale, Clash of Royale já faz anos, cinco meses atrás que ele postou e é basicamente o último vídeo que a gente tem dele sobre Clash Royale. E cara, você pode ver que a média de views de Flakes é impressionante, você pega aqui, ele está fazendo 700 mil, 800, 700, 500, 600, 700 e basicamente é isso, alguns vídeos chegam a 900 mil, a maioria aí fica entre 400 e 800, alguns chegam a 900, outros chegam a 1 milhão como esse daqui, então realmente o Flakes é absurdo demais, o cara manda muito bem, eu particularmente toda final de semana eu entro e assisto os vídeos de Fortnite dele porque realmente é incrível, na época que eu estava de férias, todo dia de noite que ele lançava o vídeo eu assistia, agora né, eu estou fazendo faculdade e tudo mais, então estou meio sem tempo, então eu estou assistindo os vídeos dele final de semana, final de semana eu assisto uns sete vídeos dele que ele lançou durante a semana mais ou menos, então é isso, está aí o Flakes com 3.6 milhões de inscritos com uma média de visualização muito boa. E galera, para finalizar o nosso vídeo de hoje temos aí então o PlayHard, esse daí, sem dúvidas, o maior youtuber de Clash Royale que parou de jogar Clash Royale, simplesmente parou, o cara está com nada mais, nada menos do que 5.9 milhões de inscritos, é realmente absurdo o quão, a quantidade de pessoas que o Bruno PlayHard conseguiu fazer virarem inscritas do canal dele, é realmente impressionante, inclusive eu também sou inscrito do canal do Bruno PlayHard e o cara está com, agora que eu estou vendo, 5.998.000, ou seja, se você estiver vendo esse vídeo meu aqui, ele já está com 6 milhões, no mínimo, só faltam 2.000 inscritos, ele ganha isso em um dia, provavelmente, então é basicamente isso, e você pega aqui e vai ver, o Bruno PlayHard, galera, desses youtubers que eu falei, foi o que se deu melhor nessa mudança aí, nessa migração de conteúdo do Clash Royale para um outro game, isso porque a média de visualização dele é impressionante, cara, você pega aqui, e esse vídeo que ele postou 2 horas atrás, você não conta, mas você pega a partir de que ele postou um dia atrás, olha só, 755.000, 1.1 milhão, 1 milhão, 1.8 milhão, 2.6 milhões, 1.3 milhão, 1.2, 914 mil, 1.6 milhão, 2.7 milhões, e por aí vai, ou seja, quando ele posta um vídeo que vai, entre aspas, aí mal, o vídeo pega 900 mil acessos, cara, o que é realmente impressionante, e o Bruno PlayHard, né, é aí um dos maiores, se não o maior, youtuber aí, de, youtuber que jogava Royale e migrou para um outro game, beleza, desses que eu falei, ele sem dúvidas foi o que mais conseguiu adaptar o seu conteúdo aí, e também que o público aí continua assistindo ele, até mais do que os vídeos de Clash Royale, porque Clash Royale eu não lembro dos vídeos dele todos pegarem um milhão de views, mas de qualquer maneira tá aí, eu espero galera que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo, meio diferente do canal aqui, apresentando alguns youtubers que jogaram Clash Royale e que agora não jogam mais, pelo menos não gravam mais para o seu canal, né, possam ser que eles joguem até e off, o Flakes mesmo já falou que joga e off, mas a questão é que ele não tá mais trazendo para o canal dele. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, valeu, falou, fui! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto